Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus amigos? Olha só gente, o miojo, miojo, que eu preparei para a gente estar almoçando junto hoje, miojo, é daquele mexicano, né? É miojo mexicano apimentado, aí eu coloquei aqui dois ovos cozidos com o gema molho que eu amo e as pimentinhas, não pode faltar, né? Pimenta, essa pimenta aqui é a dedo de moça, gente, esse miojo aqui, ó, esse miojo aqui é o hot sabor mexicano com pimenta jalateno, esse que eu vou estar comendo com vocês hoje, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Ó, nunca comi esse sabor, gente, primeira vez comendo, já comi aqueles outros hot, né? Mas me falaram que esse aqui é bem mais ardido que os outros, né? Vamos ver? Hum! Realmente, tem muito mais ardido do que aquele lá que eu comprei, aquela vez lá, até o cheiro dele é forte, olha! É mais ardido, né, gente? Mas como eu estou acostumada com pimenta, vamos ver de novo? Hum! Hum! Gostoso! Picante! Gostei! Ó! Eu olhei no mercado, gente Resolvi estar comprando Pra estar comendo com vocês aqui hoje Faz tempo que eu não como miolho hoje aqui, né? Ó Gente, vou colocar um pouco de ketchup aqui, tá? Esse meu miojo aqui, ó Que eu gosto Adoro O que vocês vão mostrar hoje, gente? Ó o ovo Que a minha mole Gente, eu não tô achando que tá muito ardido, sabe? Vou colocar mais um pouquinho de pimenta, tá bom? Pimentinha caseira minha Patate da pimenta Já me falaram isso, não foi? Fabiana Soares Minha amiga, eu coloquei Eu sou a Tati da pimenta Quero mandar um beijão pra ela Mariana Fonseca Que pediu beijo ontem Framesquita, que é o novo inscrito do canal Beijo, tá? Obrigada por ter vindo E a Marcela Marques também é nova inscrita Muito obrigada pela presença de vocês Tá bom, gente? Agora sim Agora deu Agora deu Olha Hum Hum O que a gente trouxe pra beber aqui Dá dois horas, tá? Ai Beleza Vocês já comeram esse miojo aqui, gente? Acho que tem tupiou, eu acho Tupiou Ah, boa Saiu Vocês já comeram esse miojo? Hum? Esse aqui Tá bom E aí E aí Hum, quero mandar um beijo também pra rainha do miojo, Marie Flora, minha linda. Hum, um beijo pra você, tá bom? Espero que você esteja bem, tá? Quando eu pensei em fazer esse mojo aqui, eu lembrei de você. Me ensinou de a cara dela. E ela já tinha me falado já que era pra me experimentar esse aqui. Hum, amei. Hum, amei. Hum, amei. É um canal top de miojo. Vamos lá, gente. Se vocês não conhecem, né? Ainda não conhecem. Marie Flora. A rainha dos miojos. Olha, o presunto. Presuntinho também coloquei um pouquinho. Um pedacinho. Tô gravando aqui dentro, gente, hoje na cozinha. Aqui lá fora, esse horário é um barulho, né? Muito, muito barulho lá. Muito, muito barulho. Ui. O que é isso? A picância dele De três pimentinhas Tá falando que a picância é alta Não achei tanto não O que é isso? O que é isso? Eu deixei assim gente Que eu gosto mais de miojo assim Sequinho Gosto com molho Até gosto com molho Mas assim Pra curar ressaca Mas é sempre No dia normais Eu prefiro assim O que é isso? Com a boca com o vermelho. Quero trazer para vocês aquele miojo coreano, sabe? Que eles são de potinhos. Um pouquinho salgado o preço, né gente? Parece que é R$26,00 o que eu vi na Shopee. Mas eu vou tentar trazer para vocês. Tem do preto e do rosa. Tô com vontade de comer esse miojo. Olha assim, ali. Só arde no final, né gente? O que dá aquele arrozinho na boca. Ah, depois que você comenta aqui, eu também botei essa aqui, ó. Essa aqui é forte. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Esse miojo que eu trouxe para vocês, estar comendo com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá gente? E é isso. Vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês, para cada um de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.